Tem eleições na Argentina, o candidato Milley Franco favoritaço, né? Favoritaço a vencer as eleições na Argentina. Provavelmente vai vencer se não acontecer nada aí, né? Que a gente imagina que pode acontecer. Ele vencerá até porque parece uma piada, né? Mas o cara que está do outro lado é o atual chefe da economia do país. Economia que enfrenta uma inflação aí de mais de 100%. Gente, eu fico assim de cara como as pessoas são manipuladas, né? Porque o cara é o ministro da economia e conseguiu ainda levar aí quase a metade da população na Lárbia, né? Viva mesmo a democracia, né? Porque se tem gente que quer ser enganada, fazer o quê? O ruim disso é que a pessoa que quer ser enganada, ela acaba colocando no mesmo balaio a pessoa que não quer ser enganada. A gente vai estar aí esperando o final. Já deixa aí o seu comentário. Quem vocês querem que vençam, né? Até besteira esse comentário. É até bobeira pedir esse tipo de comentário, né? Mas comenta aí se vocês acham que o Milley vai vencer. Eu acho que o resultado, não sei se sai igual aqui no Brasil, né? À noite ou se vai sair amanhã. Mas a gente vai trazendo aí, tentando trazer qualquer atualização desse negócio que está acontecendo lá. Então, vamos lá.